Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTA RP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTA RP porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Calma aí que meu olho tá coçando. Hoje, vocês vão ver no RP a triste vida de quem cai no limbo, né, mano? E eu sofri, estou sofrendo muito de cair no limbo, mas isso já vai ser resolvido aí nos próximos vídeos e esse daí já vai ser resolvido. Mas espero que você, antes, deixe seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte o RPzinho, né, cara? Que o RP é vídeo, o RP é muito louco, né? Da hora, da hora. Então, mano, toma aqui na situação. Carro quebrado de novo, né? Pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer outra ligação mecânica aqui que hoje mecânico tá tendo trabalho comigo, hein? Pelo amor de Deus. Serviço mecânico. Meu veículo está danificado. Segue GPS. Pronto. Só esperar agora o cidadão atender. Salve, cria. Mano Zé na voz, quem fala com nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, cara. Boa noite, meu caralho. E aí, eu voltei com mais calma aqui que eu tava puto pra caralho. Cuidou, nós vai se encontrar ali na nossa cidade. Tá mais puto que eu não, cara. Tá mais puto que eu não, cara. Encontrado onde? Na praça? Tô próximo. Meu chamado foi atendido, então é o seguinte. Por enquanto o mecânico não vem, vamos mexer no zap aqui, né? Zap não. Insta. 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 Só povo bonito, olha só. Só povo lindo. Só povo lindo. Meu dinheiro tá indo igual água com o mecânico, velho. Tudo por causa do limbão, cê é louco. Aqui, meu querido. Beleza? Beleza, manda um reparinho aí. É, não tô vendo, senhor. Oi, não tá vendo eu? Tô não. Tô só frente. Aí, agora eu vi, agora eu vi. Manu? Manda um pixão pra nós aí. 449. Qual o valor? 2, tá. 3,500. Esse cara lá dentro da mecânica. Se você quiser levar o carro até lá fora é 3,500. Se for fora da cidade é 4,500. Fala o passaporte aí. 4,49. Quinta vez que eu tô arrumando esse carro aí. Oi? Em menos de uma hora. Arrumar esse carro em menos de uma hora? Quinta vez que eu tô arrumando ele em menos de uma hora. Meu Deus, mas aí você troca de PU então, né? Minha cabeça tá fraca, pô. Ai, é complicado. Fechou, mano? Fechou, meu querido. Tamo junto. Tranquilidade. Daqui umas 2 horas mais umas 5 vezes então, hein? É, por aí. Eu vou ficar zero. Zero de bolso. Vou esperar vocês na praça, pode ser? Ô, Zé, manda o número do tênis, viado. Aí no grupo, consegue? Eu posso sair aqui em casa, eu vou lá primeiro. Tô caindo no limbo pela segunda vez. Tô caindo no limbo pela terceira vez. Tô saindo, tô caindo pela quarta vez agora. Viado, já chegou o Deus aí pra te ajudar. E nem pega mais rápido. Nossa, eu tô no lugar nada a ver, véi. Eu tava lá na praça, tô cada hora mais longe. Já tô na uma montanha aqui. Nossa, véi, eu vim parar muito longe, véi. De tanto que eu ia no limbo. Eu te puxei, moço. Ah, nossa senhora, cara. Que susto, véi. Tá bem aí, cara? Mente tá fraca, tu viu, né? Não, eu só te puxei porque você falou que não parava de cair no limbo. Ah, foi, foi, foi. Nossa senhora, véi. Não parava mesmo, ficou da hora. Eu vou te levar pra um lugar mais próximo, uma garagem mais perto. Meu carro tava lá na praça, eu tava dentro do carro. Tá não? Aí, pergou. Eu vou te levar numa garagem, tá bom? Deixa eu chamar alguém pra te buscar. Será que vão roubar meu carro? Meu Deus do céu, eu não lembro se eu tranquei. Na praça eu não pode roubar. Não, eu tava perto da praça. Eu tava chegando na praça. Mas você tava no limbo. É, eu tava chegando na praça e eu caí no limbo. Eu saí do carro e não parei de cair no limbo. Tô da hora. Qual que é o seu carro? Mamarok, rosa. Já deram o dever no seu carro, tá bom? Fica tranquilo. Beleza. Obrigado. Foguei. É, meu carro estragou de novo. Acabei de arrumar essa bosta. Meu Deus, gozado. Pelo amor de Deus. Vem aqui pra Maroc. Quer que te levar no lugar? Na praça mesmo. Ah, sabei. Que isso aí, rapaz. Cara, deu ruim aqui, mano. Tô no... Porta-mala aqui. Ué, polícia parou todo mundo. Ah, cês tão aí, gurizada. Rapaziada, todo mundo usa a camisa 394. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Eu quero o fim. Tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Eu quero o fim da polícia militar. Ô, é cê que te chamou? Tô com uma ideia com esse cara aqui, né? Te lê. Salve. Que isso aí, mecânico? Tá andando de BM? É, cê que pode guardar. Daí cê me fala quanto que deu e passa. Ô, tia, tu não quer pagar um concerto pra mim, não? Não, moço. Ah, desculpa quanto que deu, moço. Que é 7 mil, senhorita. Aí, pode falar. Curtiu da minha Maroc, bonitinha, né? Ô, Rosinha, rapaz. Curtiu, mano. Bonitinho. Gostosinho na azeite. Maroc. Uma R1200. E um Audi daquele, rapaz. Mano, foi tu que ganhou o sorteio? Não, eu ganhei de um colega ali agora. Que lindo. Mas como que cê ganhou, mano? E ele disse, mano, eu gosto muito de você. Qual é o seu passaporte? Vou te dar um presente. E mandou ele poder prestar. Que massa, cara. Que massa. Parabéns, mano. Parabéns. O cara é mó humilde. Graças a Deus, cara. É bem também, entendeu? De vida. Parabéns, mano. Isso aí. O cara tá com seis mil contas na conta do banco pra gastar aí na cidade. Que lindo, velho. Cadê ele? Deixa eu conhecer ele. Que que é esse? Esse é o parmoço. Bonito, bonito. Parabéns, cara. Parabéns. Então, tu deve ter merecido, cara. Tu deve ter sido mó da hora com ele. Ô, mas, ô, filho. Na verdade, hoje ele tá na mecânica por causa de eu, entendeu? Olha, então ele te retribuiu, né? Aí, é, eu coloquei, opa, eu coloquei ele lá, entendeu? Na mecânica. Aí, tipo, do nada hoje, mano, ele chegou pra mim, a gente conversando, trocando uma prosa da hora, e ele fez isso. Nossa, nunca tive na minha vida, um bagulho daquele, tá doido? Primeiro eu vi na vida que eu tenho uma, uma morta daquela, ó. Mas aí, aquela é robozão, hein, mano? Cê é louco. Cê é louco. Cê tá louco, rapaz. Nunca na minha vida. Daquele ali, eu passo mal com um daquele ali, véi. Meu Deus do céu. Cê não tem? Cê comprou, não? Cê pegou? Eu tenho só essa aqui, só. É, cê só pegou a marocca? Só peguei ela, só. Porque eu pensei assim, ó, não sei, ó, só ontem eu gastei 20 mil com mecânico. 20 mil. O que acontece? Minha mente, ela é meio fraca, não sei se você me entende. Entendi, entendi. Eu gastei 20 mil com mecânico. Eu caí no buraco de minhoca 6 vezes seguida. Nossa. 6 vezes seguida. E toda hora mecânico. Então, tipo assim, eu tenho que ir lá farmar agora? Tô com 3 mil aqui no bolso, não tem? Ah. Ó, ontem eu tava com 30 e pouco mil. Só com mecânico e médico. Foi tudo, meu dinheiro. Nossa. Nossa, aí que complica a minha mente. Cê viu? Então, tipo assim, eu pensei, pô, eu não vou lançar 3 nave pra mim não aproveitar, né? Então, se eu pegar um daquilo ali, ó, eu me mato aí, ó. Nossa, é porque ela é fraca. Eu me mato, pô. Não é não? Porque ela é braba, pô. Tem que ter cuidado com o radar ali, o radar tá mutando pra pôr. Pois é, e tá, e não pode dar mole, que o radar tá salgado. É, e aqui é que tá um, cada muta. E outra, cê passar ligeiro no radar, ele pega você 3, 4 vezes. E é, e é, aham. Eu acho que é cada, assim, é 80 quilômetros é uma muta, não é? Então, se for o quê? Não, se você passar lá 80... Não, se você passar 80 e não reduzir logo a velocidade, ele tira foto de 3, 4 vezes da moto. Eita, nós. É. Pô, deixa eu ir aqui na mec, que tá precisando de mecânico lá. Vai lá, vai lá, bom serviço. Pô lá, ô, satisfação, meu rei. Que isso? Fechou. Falou, doutor. Pô, cara massa, hein? Gostei desse cara aí. Nossa, gente boa, velho, gente boa. A Maroc tá linda demais, cara, meu Deus. Cara, deixa eu ver a capacidade desse porta-mala aqui, que eu não vi ainda. Cara, 100 quilômetros, velho, é aquilo demais, hein? Aí, diz que o lancer é bom também, hein, cara? Diz que é, rapaz. Se eu tivesse um, já meti um cor de ouro nele, sem pano. Certo, né? É. Opa, você já me segue no Instagram? Um amigo meu aí. Fala teu Insta aí, mano. Vou seguir tu agora. Baiano tudo mais, uasco. Baiano é nóis, Baiano. Calma aí. Vamos seguir o Baiano aqui, mano. Aí, mano, Baiano, segue de volta, hein? Calma aí, já bora tirar uma fotinha aqui, Baiano. Junta pra foto aí. Tá aparecendo. Vira pra cá. Aí. Ajeita aí, doido. Cadê ele? Tá correndo aí? Cadê ele? Ajeita na foto aí. Boa, aí tá bom, aí tá bom. Tá pegando, tá pegando. Foi. Você é lindo demais, hein? Você é muito bonito, cara. Obrigado, hein? Meu Deus. Lindo demais. Que viagem é essa, doido? Aí, família. O que ele tá querendo comprar mochila, celular, roupa aí, hein? Vendo baratinho. Nossa, isso aqui é nave, hein, cara? Isso aqui é filé, hein? Antigão. Da hora. Isso aí é nave, hein, mano? Caraca. Isso aqui é carro de colecionador. Olha a roda. Pois é, pois é. Combinou certinho, mano. Da hora, hein? Quanto que tava indo uma nave dessa aí? Vai lá. E aí, mano, beleza? E aí, de boa? Não sabe o que tá querendo comprar? Três mochilas, uma roupa e um celular por 15 mil aí, não? Baratinho. Promoção boa, promoção boa. 15 mil você vai comprar só as mochilas. Vê os meninos aí, cara. Que eu já tenho um monte de mochilas já, velho. Pois é, mano. Tô nessa mão aí também, hein? É nóis, mano? Tamo junto. Isso aí é nave, hein, mano? Pode carregar os trens, né, velho? Tá certo. Quanto que é o porta-malas dessa aí? 150. Ô, louco. Massa, hein? Da moroca é 100, mano. Pois é, pô. Pois é. Eu peguei essa aqui justamente porque tem 50 a mais. Tem que dar uma farmada, né, mano? Tô indo lá agora dar uma farmada na fazenda. Aí por dentro, gurizada, ó. Como que é bonitinho. Calma aí. Deixa eu passar pra cá, né? Pronto, aí. Ó. Completona, mano. Isso é louco. Amaroque é amaroque, né? Se liga no motorzão, até chora, ó. V6, né, mano? Não é pra qualquer um, né? Poxa vida, hein? E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então, fique esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.